Outra atração aqui no stand da Samsung é a linha de TVs OLED, apresentada ontem, que ela tem basicamente dois modelos de 55 polegadas. Um deles tem a tela curva, que é esse que a gente está conferindo agora. Ela tem a tela no formato curvo, para proporcionar uma experiência mais interessante na visualização, uma edição especial de filmes, para quem vai ao cinema, aquele formato stadium dos cinemas, a ideia é transmitir a mesma experiência com esse tipo de televisão. A gente viu mais cedo também que a LG tinha anunciado o que seria a primeira TV OLED curva, a Samsung também usa o mesmo slogan aqui, a primeira TV curva OLED do mercado. E essa TV aqui tem uma funcionalidade muito interessante, que a gente conferiu também ontem na conferência da Samsung, que é o recurso Multiview. No que consiste o recurso Multiview? Duas imagens diferentes são apresentadas ao mesmo tempo e na mesma tela. As pessoas que estão assistindo, elas colocam um óculos especial, que é uma espécie de óculos 3D, e uma pessoa pode programar para um tipo de polarização, por isso ela vê uma imagem, e outra pessoa pode programar outra polarização, vendo outro tipo de imagem. Então, vamos colocar um exemplo mais simples aqui. Se você está, por exemplo, assistindo televisão com a sua esposa, ela pode ver a novela e você pode ver o futebol. Os dois conseguem ver isso ao mesmo tempo, na mesma tela, basta que para isso cada um tenha um óculos especial. Um pouco frágil, mas bem confortável, pelo que a gente pode ver aqui. E esse óculos tem dois fones de ouvido acoplados, então você não perde nada nem em termos de som. Então, esse é um recurso bem diferenciado, bem bacana, que a Samsung apresentou no Keynote de ontem, e que hoje está disponível aqui para o público no stand na SESA 2013. Tchau! 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 Tchau.